Fala, feliz aniversário, que Deus te abençoe, te guarde, do seu serviço perigoso, que Deus esteja sempre na frente com você. O que ele está mandando para você, seu velho pai falou, receba com muito carinho, com muito amor. Minha simples palavra do seu pai, muito humilde, muito simples, mas é de coração, tá bom? Um dia você falou que a nossa família é brava, e é mesmo dando sangue nós, mas somos bravos, mas porém do coração muito bom. Tem eu, tem você, tem o Matheus, tem o Lucas, o Lucas é o pior de todos, o mais nervoso, mas Deus é com nós. Receba essa mensagem que eu mandei para você, e feliz aniversário, que esses anos multiplica para sempre, falou? Não vou falar muito, porque eu sou meio emotivo, seu pai, mas está tudo bem comigo. Que Deus te abençoe e te guarde, para onde você pisar? Primeiro eu peço ao meu pai, Lé do Céu, que te abençoe, agora vem eu te abençoar pelo seu aniversário. Que seja marcado para sempre, o policial, exemplar que você é, você é de exemplo, para a tropa toda sua, e para nós também. Tenho orgulho de você ser policial, e encho minha boca até no canto para falar, meu filho é polícia. Graças a Deus, siga em paz, Jesus fica com você, tá bom? Jesus te abençoa e te guarda, por onde você pisar. Não tem mais palavras para falar, não. Mas Deus fala por mim, fica com Deus, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.